É briga dentro, é briga de porrada Dentro da família às vezes Dentro da família, grupo de família Então, nossa, saí de vários Tá louco pra falar de política Ninguém só quer falar, não quer ouvir Foda Cheirinho é bom desse aí Não é gostoso, é só fumacinho Vou esfregar aqui Blueberry Ô Leandro E tá tocando mais o que? Eletrônico? Cara Em Brasília tem muito rolê eletrônico? Tem pra caralho Tem a The Edge lá? Tem não Acho que em Goiânia que eu fui na The Edge Tem Café Della Music lá em Brasília Café Della Music eu achei que era um poteiro Tem a balada play pra caramba Eu já toquei no poteiro Foi o maior rolê estranho Mas te contrataram? Contrataram Só que, tipo assim Ela tava no começo da carreira Só que foi o maior sinistro As meninas chegavam Que iam dançar, né? No pole dance lá Tem uns 10 anos isso 15 anos, sei lá Tinha as músicas certas pro pole dance? Tinha, ó Esse aqui é o pendrive Minha música Tem como você anunciar? Ah, tá aqui o papelzinho Tá aqui, Joana Não Ela que tem a boca De veludas Eu tinha que anunciar essa porra, mano Sinistro, velho Que da hora Tinha que ter filmado isso Nossa, mano Era um puteirão feio, velho Luz vermelha Ah, mas coisa de carreira, mano Tem que pegar os trancos Mano, aí o Rui, velho Lá na Samambaia, velho Nossa Quebrada do Neguinhos Que quebrada, hein Lá na quebrada do Neguinhos Ixi, mano Samambaia é um bairro? De Brasília? É, uma cidade é um bairro É um bairro de Brasília Não tem nada a ver com aquela Cinelândia, não, né? Ceilândia 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 é Rio de Janeiro Ah, tá certa A Ceilândia também é fora ali Do distrito ali É, já juntou tudo, né? Já juntou? Agora São Paulo, tá tudo junto Ceilândia Foi uma das primeiras periferias de Brasília Onde nasceu o rap mesmo Do rap é lá Salvei pra galera lá Jamaica, Japão Pô, DJ Jamaica DJ Jamaica Viola 17, Japão Ele é a música que fez sucesso aqui Pra caramba Dando trabalho pros anjos Lembra dessa música? Fez sucesso pra caralho Bate, bate, bate Na portada do céu E ele é da Ceilândia Da Ceilândia Da Ceilândia, moleque é Passificadores também Passificadores também Muito foda Tribo é de lá também Tribo da periferia Gog Própria Hungria Leandro Hungria Vocês chegaram a morar lá? Não Hungria morou lá? Cara, não Todo mundo fala que Hungria morou lá Nunca moramos lá Tem uma caminhada boa lá A gente vai lá sempre Almoça lá na feira Com pastelzinho e tal Mas Ceilândia é foda Ceilândia é top É Tem a maior favela da América Latina É lá perto, velho É Ceil aberto Ela é diferente Favela aqui é morro, né? Lá é linha reta, assim Meu irmão, lá é pesado Como é que chama? Eu, se não me engano, acho que é por do sol, velho O sol nascente, um dos dois Você tá falando bem cedo Mas um dos dois É plano A maior favela da América Latina é lá, mano Sinistro Gigante 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 É Tchau 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 Obrigado.